E a Janja resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa para o Elon Musk. Ela disse tudo, sem papas na língua. Exatamente, pé de pano. Ela também falou sobre a importância de se regulamentar as redes sociais. Disse tudo isso e muito mais. Vamos acompanhar aqui uma reportagem da CNN Brasil, onde explica o que aconteceu. As redes sociais, a primeira dama, Rosângela da Silva Janja, defendeu o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e pediu a regulação das redes. Olha aí o tweet dela. Novamente, não me surpreende a postura do senhor Elon Musk, que nos últimos dias tem feito uma série de postagens atacando a soberania brasileira, personificando esses ataques ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O anúncio de Musk de liberar contas que haviam sido bloqueadas por decisões judiciais é um desrespeito a uma decisão do judiciário brasileiro. Esses perfis são utilizados para disseminar fake news, ódio e misoginia, e também para sustentar a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. Como o próprio ministro Alexandre de Moraes falou, redes sociais não são terra sem lei. E as plataformas, além de obedecerem as decisões judiciais de cada país, devem ser responsabilizadas pelos crimes cometidos dentro delas. E aí tem um tweet da primeira dama, é extenso, e no finalzinho eu chamo a atenção para vocês, ó, ela coloca a hashtag, regulamentação já. As redes sociais, a primeira dama, Rosângela. Então foi essa a manifestação da Janja, que deu o seu recado para o Elon Musk e pediu regulamentação das redes sociais. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Qualquer novidade a gente traz para vocês aqui no canal. É verdade, pé de pano, qualquer novidade a gente traz para vocês aqui. Então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tá bom!